Olá, meu nome é Felipe Padilla, eu sou de Brasil, mas eu vivo aqui em Pichilemo desde 2016 e sou professor de Jiu Jitsu da Escola Checkmat. E aqui é um pouco do que nós trabalhamos, que é o Jiu Jitsu é uma arte marcial de origem japonesa, mas foi re-adaptada no Brasil e esse estilo de Jiu Jitsu que luchamos é chamado Brazilian Jiu Jitsu ou Jiu Jitsu brasileiro. Para fazer com que Pichilemo seja conhecida não somente como a capital mundial do surf, mas também como a capital mundial do Jiu Jitsu. Bom, meu nome é Victor Hugo Moraga, sou encargado da filial Checkmat Pichilemo Centro, que estamos sob a tutela do mestre Felipe Padilla, que é da Checkmat, que é uma academia reconhecida a nível mundial, que eles são os que estão pelo menos a cargo aqui em Pichilemo. Eles têm, como podem ver, este grupo grande que têm de gente que nos juntamos. Hace pouco, já aproximadamente um mês, nos pusimos de acordo e, obviamente, fizemos como uma união entre um equipe que havia cá Pichilemo de Jiu Jitsu, e ficamos, neste momento, sob a tutela do mestre Felipe Padilla, que agora existe Checkmat Pichilemo Centro, que é a que, obviamente, chegamos nós como filial, e a que, actualmente, está aqui no gimnasio WN, que é Checkmat Pichilemo. Bom, a ideia disso é que, obviamente, venham as novas generações e todos os competidores que, por menos, estão neste grupo, e que, de que vêm, sigam também participando, que o façam de forma recreativa ou competitiva. O importante disso é que, por menos, a família de Jiu Jitsu em Pichilemo se possa estar movendo sempre no que é competências nacionais, e por que não para fora. Assim que, nos deixamos a todos os invitados para que possam vir a praticar este bonito deporte. Meu nome é Marcora. Meu nome é Noa. Entrenando Jiu Jitsu. Por que você gosta de treinar Jiu Jitsu? Porque é bacana. E a mim me gosta... Sim, porque é divertido. Meu nome é Juliana. Eu treino Jiu Jitsu há 12 anos. E me encanta esse deporte porque, para mim, personalmente, como mulher, é um deporte que me ensina a defenderme, me dá autoconfiança, te dá autocontrol. E é um deporte que, além disso tudo, te deixa com um bom físico, trabalha muito a tua mente, e, bom... E te trabalha também a disciplina. Você tem que trabalhar também com o ego, com a autoestima também, porque aqui nem sempre se ganha. Também se perde. Mas aqui sempre tratamos de trabalhar como nunca perdemos e sim aprendemos. Olá, sou José Miguel Mazabal. Sou aluno da Escola de Felipe Padilla. Bom, todas essas medalhas foram as que eu fiz durante um ano de campeonato, no qual nos estamos preparados como escola, também como o deputivo. Bom, o que nós fazemos Jiu Jitsu. Como escola, acho que nós crescemos bastante na nível nacional, já que nós ganhamos os últimos campeonatos em diferentes divisões, com diferentes pesos. E, bom, atrás também meus companheiros, este último fim de semana, também ganhamos outros campeonatos. Bom, hoje em dia, como todos os dias, treinamos Jiu Jitsu às 7 da tarde. Às 6 da tarde aos crianças aos filhos, e às 7 da tarde aos adultos. O treinamento que nós realizamos, por lo general, sempre são posições, ouvimos bem as instruções do professor, e depois lutamos, por lo general, por meio de meia hora, 40 minutos, ou dependendo também do tempo que nos queda. Olá, meu nome é Marcelo Castillo e sou da categoria Master 2. E este fim de semana fomos competir a Santiago a um campeonato que se faz a nível nacional. E logré muito bons resultados. Saquei primeiro as duas categorias, com kimono e, ao outro dia, sem kimono, não guiai. E foi bastante bem as duas, então estamos muito felizes. Este é um deporte que está começando recién em Pichileu. Eu me lembro que, no princípio, éramos duas ou três pessoas treinando, e agora, olha o que se transformou. Então, para mim é um deporte super completo, que se mezcla desde todos os músculos do corpo, mente, físico... É incrível a disciplina, é muito técnico e tem que treinar muito. Tchau! Tchau!